Consulta amanhã em Belo Horizonte. Se eu não for hoje, eu vou perder essa consulta. Eu sei que vocês não tem culpa. Perdi por conta do sistema de transporte. Moro lá em Niterói, pra atravessar a ponte ou o O do Borogodó, não sei se você conhece o termo. É de Minas, isso aí. Ali na Águia Branca? Com meta era nove horas o horário deles. Aí foi por isso que eu pensei, se bom, vou conversar primeiro, eu conversei com o motorista lá embaixo, o cara que tá aí, diz ele que é convencional. Eu tentei embarcar, mas ele falou, não, por causa do horário, não vai dar, mas enfim, eu até entendo os processos. Aí ele achou que não ia dar, eu falei, mano, eu falei, dá pra segurar cinco minutos aí? Ele falou, não, não dá, não vai dar pra segurar. Diz ele que não dá, mas aí por conta da gente tentar desenrolar, fazer desfecho aí, a coisa de dizer que é convencional. Agora você tá falando que o sistema de repente tá errado. Então, tem como a gente entrar em contato com alguém e tirar essa prova dos nós? Diz ele que é convencional, o motorista falou. Tudo bem, mas aí no caso eu vou perder minha consulta. Você tá entendendo? Por isso que eu queria conversar com alguém, de repente abro uma exceção pra que eu não perca a minha consulta. Tem como conversar com alguém? Ah, você que é a gerente? Ah, desculpa. Tudo bem? Ah, eu vou ter que pagar essa passagem? Pra ir nesse carro de 11h15, eu teria... Quanto que é a passagem? É, eu sei, porque vocês têm o limite de vocês. Pô, não dá pra... Não dá pra de repente abrir uma exceção. Eu entendo. Será que esse ônibus não tá rio Barbacena? De repente é convencional? Ele abre o mesmo serviço. Convencional ele é rio Barbacena? Então agora eu entendi. Ele abre o mesmo serviço. Pra executivo rio Barbacena, é o horizonte rio Barbacena. E também os dois, se executivo, eu falo porque o motorista falou pra mim que é convencional. A informação vem lá de baixo, entendeu? É, tá no sistema, eu entendo. Mas não dá pra conversar com... Você que é gerente aí no caso. Não tem condições de dar uma cortesia. Eu sei que vocês não têm culpa no cartório. Não, mas não tem como abrir um chamado junto à empresa, de repente eles avaliarem. Não é que eu tô descartando a sua... Não tem condições de fazer isso. Aí eu vou ter que pagar mesmo. Dá pra parcelar no cartão? Oi? Só meio de e-mail? Não, não tem problema. O que importa é eu chegar hoje. Eu vou chegar hoje, porque a consulta é amanhã cedo. Eu me adiantei isso aí. Tá, deixa eu só verificar que a possibilidade tá parcelando no cartão.